O nevoeiro que atingiu Porto Alegre nesta manhã suspendeu partidas e chegadas por 5 horas no aeroporto Salgado Filho. Segundo a Infraero, 29 voos foram atrasados e 3 cancelados. Tiago, como será a previsão para este começo de semana? Lena, a previsão é que a semana seja marcada pelo tempo seco na maioria das regiões. Os termômetros começam a cair a partir de amanhã. A terça-feira começa com nevoeiros em grande parte do Rio Grande do Sul. Logo no início da tarde, o ingresso de uma massa de ar polar mais intensa do que a gente está acostumado garante mínimas de 5 graus na campanha. A região metropolitana tem predomínio de sol ao longo do dia. Em Porto Alegre faz 18 graus. No litoral norte pode chover apenas em algumas localidades. A mínima é de 12 em Torres. Céu claro no norte gaúcho, em Erechim, faz 22 graus. Faz frio pela manhã na campanha. Os termômetros marcam 5 graus em Bagé. No fim do dia, há possibilidade de curtas pancadas de chuva na faixa oeste. Em São Borja, a máxima é de 17. O governo do estado lança a segunda edição do programa Prosa na Estrada. Viajar pelo interior do Rio Grande do Sul terá mais um atrativo a partir desta segunda-feira. Foi lançado em frente ao Palácio Piratini, pelo governador Tarso Genro, a segunda edição do projeto Prosa na Estrada. A ideia é incentivar o hábito da leitura nos ônibus intermunicipais por meio de contos e crônicas de autoridade. Serão 100 mil folhetos distribuídos dos 21 autores escolhidos no concurso. A estimativa é atingir um público de 200 mil pessoas por mês. O DAE vai participar da parte operacional, ajudando as empresas na distribuição. Nós participamos da autorização e agora vamos participar da empresa. Eu acho que é um projeto muito importante, muito interessante, muito legal, que valoriza a literatura gaúcha, divulga a literatura gaúcha. E, acima de tudo, vai fazer com que as pessoas acabem se interessando pelos autores daqui e fazendo com que isso se torne uma rotina. Além de levar os escritores para perto do público, isso também faz com que o público entre em contato com o autor e tenha curiosidade em conhecer a obra completa. E talvez vá às livrarias atrás dos livros desse autor. Pois, além do bom futebol, a Copa do Mundo no Brasil proporciona também uma interessante troca de cultura. Quem mora na capital tem a chance de reconhecer, ou melhor, e conhecer e receber turistas de diversos países que vêm a Porto Alegre. As bandeiras lado a lado em uma modalidade de hospedagem que ainda engatinha no Brasil. O homestay. Carlos abriu as portas do apartamento para Ivan e Juan, que são argentinos, e para o holandês Riel. O interessante disso é que, aproveitando a Copa do Mundo, que vem muita gente para cá, é legal que tu conhece outras pessoas de outros países e tu consegue também fazer um... Conseguir uma grana extra também para complementar a renda. Quando os argentinos chegaram, a gente estava tentando falar o espanhol, o portunhol, na verdade. Aí chegou o holandês, o Guil, e aí virou uma miscelânea. Mais barato e com maior convivência com a cultura do país, o homestay se populariza em sites como o R&B. O site mediu o aluguel dos quartos entre os donos da casa e o hóspede. Riel está viajando há cinco meses pela América Latina. Agora ele está no Brasil, seguindo a Holanda nas partidas em Salvador, aqui na capital gaúcha e em São Paulo. Para ele, a hospedagem na casa de um brasileiro permite uma troca cultural mais forte. Sobretudo, porque ele está viajando sozinho. Já a dupla de amigos argentinos ficará na casa de Carlos até o dia 27. Eu conheci por uma amiga brasileira, de La Plata. Me passou a página e começamos com uma amiga a buscar departamentos. E, bueno, conheci a Carlos. Muito boa onda, vimos o lugar, muito lindo, muito bonito. E preço acessível. Porto Alegre nos recebeu muito bem, sendo turistas. Na verdade, Carlos também, sendo de aqui, nos mostrou todo, sua casa. Hemos conhecido muito, como comentava meu amigo, parques, a gente é muito hospitalária. Outra opção para quem quer gastar menos e fazer novas amizades são os albergues. O hostel Boutique Porto Alegre é o único da capital a fazer parte do Hostelling International. Uma organização conceituada que conta com mais de 4 mil albergues espalhados pelo mundo. Ele tem o que é comum em todo hostel, que são as camas coletivas, alojamentos coletivos. Esse tipo de hóspede, ele reserva a cama. Ele não reserva o quarto, embora a maioria dos hostels também tenha quartos privativos. Ele tem também a cozinha, que o hóspede pode usar, isso é regra em qualquer hostel. E ele é boutique pela decoração. Em albergues, os visitantes compartilham os quartos e podem ou não dividir o banheiro, dependendo da opção escolhida. As diárias nesse hostel custam a partir de 45 reais. Esta turma de franceses está aproveitando a Copa para viajar pelo Brasil. Quentin e seus amigos vão viajar por quatro meses pela América do Sul. Já Robain veio de Buenos Aires e fica mais três dias no albergue. Nenhuma coisa, todos concordam. Os brasileiros são um povo muito simpático. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no Jornal da TVE, a primeira edição, ao meio de 30. E nós voltamos às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.